6 horas e 52 minutos, hoje é o dia da confecção dos tapetes pelos fiéis para marcar a celebração do Corpus Christi em todo o país. A repórter Mariana Reis tem mais informação pra gente. Fala Mari. A tradição é uma herança portuguesa e acontece no país há quase três séculos. Com o uso de materiais como serragem, sal, farinha e café, os tapetes de rua ganham vida através do trabalho de milhares de fiéis e enfeitam o caminho para a procissão do Corpo de Cristo. Segundo o padre José Júnior, da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, em Belo Horizonte, os tapetes representam os ramos colocados nas ruas de Jerusalém para a entrada de Jesus no Domingo de Ramos. A Eucaristia é o cume, é o ápice da nossa fé. Então, celebrar a Eucaristia é celebrar a presença de Jesus. Embora a montagem dos tapetes comece somente no dia que antecede a celebração de Corpus Christi, a preparação para a confecção das artes cristãs inicia meses antes. A aposentada Antônia Santana, de 88 anos, lembra de participar ainda criança da coleta dos materiais que começava em fevereiro no município de Coluna, na região do Rio Doce, em Minas. Na cidade histórica de Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, a tradição é celebrada há cerca de 200 anos. Segundo o secretário municipal de Cultura e Turismo de Sabará, André Alves, a festividade é responsável por atrair milhares de turistas para a cidade, o que fortalece a economia local. Nós temos aí durante o dia centenas, milhares de pessoas vindo à cidade, percorrendo as ruas. Até às 17 horas a gente tem a presença dos tapetes nas ruas exatamente para que os turistas possam virem a Sabará, prestigiar e também usufruir de nossa cidade e de toda a sua beleza e da sua maneira. As celebrações de Corpus Christi ocorrem ao longo de toda a quinta-feira em Minas Gerais e em outros estados brasileiros. Exatamente isso aí então, hein? Obrigado pelas informações, Mariana Reis falando sobre essa tradição, né? Tem alguns tapetes que são, dá até dó de passar por cima depois, né Ailton? Tem um de Bitinga que é lindo, né? I Bitinga? Os bordados, muito bonito. Depois é... Tem cidades que são bem tradicionais, né? E outras que fazem menor, mas não deixam de celebrar Corpus Christi dessa forma. Tchau! 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 Tchau!